Olá, inscritos, tudo bom? Eu sou a Nidi e esse é o Enfermagem Clássica. Hoje você vai aprender por que o diabético sente tanta dor de cabeça. Então já me segue lá no Instagram, alexandra.ane.g, para a gente interagir mais, ficar mais perto. Sem mais delongas, produção, roda a vinheta, Ti. Nós sabemos que o diabetes mellitus é uma doença crônica, não transmissível, que ocorre quando o pâncreas apresenta algum problema na produção de insulina. Nós temos dois tipos de pacientes diabéticos. O paciente diabético tipo 1, que ele é insulino dependente, ele toma altas doses de insulina, porque o corpo não produz insulina. Este, por sua vez, é mais comum em crianças, adolescentes. O paciente pode ter desenvolvido a doença devido à genética, fatores intrínsecos do próprio organismo hormonais. E nós também temos o paciente diabético do tipo 2. Nesse caso, o paciente pode desenvolver a doença por meio de fatores extrínsecos ambientais. Hábitos de vida também, paciente que não tem uma alimentação saudável, paciente que não pratica exercícios físicos, obesidade, sedentarismo. Tudo isso contribui para o desenvolvimento do diabetes mellitus e, principalmente, a ingestão excessiva do açúcar e carboidratos industrializados. Paciente tabagista, paciente hipertenso, tem ali altas chances de desenvolver o diabetes mellitus. Vamos ver agora quais são as causas que levam você, diabético, a sentir tanta dor de cabeça. Olha só! O fator principal que te leva a sentir dores de cabeça, cefaleia, dor nas articulações, dor na coluna, mal-estar, cansaço, prostração, nada mais é do que o estado de hiperglicemia, excesso de glicose na corrente sanguínea. E isso vai gerar o quê? Inflamação das células do seu corpo, porque devido ao excesso de glicose no sangue, isso vai sobrecarregar o seu organismo, gerando ali um desequilíbrio. Por isso você sente tanta dor. Veja bem, quando você acorda de manhã, você está em jejum. Automaticamente, seu corpo fica em jejum, porque você está dormindo. De manhã, quando você acorda, a primeira coisa que você faz é comer, né? Então, na parte da manhã, pode ocorrer do diabético crônico apresentar dores de cabeça. A primeira coisa que ele faz é tomar café. Ele acha que o café é a solução para tudo. Porém, eu devo te informar que não é o café que traz alívio para a sua dor de cabeça. Veja bem, as células do seu corpo, elas precisam de glicose para gerar energia, para que possam executar as suas funções adequadamente. E a insulina nada mais faz que ajuda essa glicose a entrar dentro da célula. Então, quando você acorda de manhã com dores de cabeça, é porque seu corpo está em jejum prolongado. Você dormiu. Você precisa de ingerir um alimento com baixo teor de açúcar e que seja pelo menos um biscoito integral, um copo de leite sem açúcar. Nada de comer três pães de uma vez, tá? Isso aí já é demais. Evite ao máximo comer massas, tá? Em excesso. Isso aí vai ajudar a regular o seu nível de glicose no sangue. E em caso de hipoglicemia, isso vai aumentar a sua glicose. Como eu já falei, paciente diabético crônico que fica muito tempo sem comer, a tendência a ter dores de cabeça. E também qualquer estresse que aparece, a pessoa já apresenta dor de cabeça. O excesso de medicação também pode gerar dores de cabeça. Você não tem que tomar o remédio que a sua vizinha te indicou. Você tem que tomar o remédio que o seu médico especialista na área te orientou. E para evitar a fadiga, evitar o estresse, para solucionar o seu problema, você deve procurar o seu médico ou enfermeiro que te atende lá no postinho e pedir para te ajudar a montar o seu diário glicêmico. É isso mesmo, diário glicêmico. Nesse diário você vai ter seus dados pessoais. Nele deve conter também os horários durante o dia, horários alternados em que você vai estar medindo a sua glicemia e vai estar anotando. Para depois você comparar os horários em que você se alimenta e principalmente o que você vai comer em cada horário. Porque você tem que ter uma dieta balanceada. Não adianta apenas tomar a medicação que o médico te prescreveu e não ter uma dieta inteligente. Você precisa associar dieta balanceada, prática de exercícios físicos, autocontrole da glicemia, ou seja, domínio próprio. Você tem que ter o domínio próprio sobre a sua saúde. Se não, caso contrário, você vai continuar apresentando fadiga, desconforto, tremores, nervosismo, fortes dores de cabeça e suas células do corpo vão continuar inflamadas. Vão continuar inflamadas, podendo trazer sérias complicações para você. Como, por exemplo, as neuropatias diabéticas, que causam cegueira, amputação, obstrução de grandes vasos, de pequenos vasos, infarto do coração, AVC. Tudo isso pode acontecer com o paciente que não faz o controle adequado da sua glicose. Se você é um paciente diabético, tipo 1 ou tipo 2, você deve ter o seu diário glicêmico para respaldar as suas ações e o seu autocontrole do diabetes. E veja bem, tanto a hipoglicemia como a hiperglicemia podem causar dores crônicas em você, tá? Por isso é necessário que você faça associação entre hábitos saudáveis, prática de exercícios físicos, dieta inteligente. Para de tomar café o tempo inteiro, é melhor você ingerir uma fruta. Seja fitness, seja saudável. Pessoal, toda semana a gente tem vídeos novos. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e participe do nosso grupo de oração no WhatsApp. Que Deus te abençoe, te dê a paz e obrigado pela sua atenção.